Apesar de ainda passarmos algumas dificuldades e alguns perigos, podemos dizer que com o exército que nós estamos montando, nós, aos poucos, estamos dominando a Terra. Graças a nossa poderosíssima águia pré-histórica, Argentavis, nós também podemos dizer que nós dominamos o céu. Mas ainda tem um lugar que nós ainda não dominamos, que na verdade, nós mal conhecemos. Tô falando do fundo do mar. A verdade é que debaixo das águas de ar que existe um mundo vasto para ser explorado, mas ao mesmo tempo, ainda totalmente misterioso. Porque infelizmente, os equipamentos necessários para nós explorarmos as profundezas do oceano só podem ser destravados no level 81. O Asir, nesse exato momento, se encontra no level 79. Então, o nosso objetivo no vídeo de hoje vai ser ir atrás desses equipamentos de mergulho e, finalmente, explorar o misterioso fundo do mar. Como vocês já me disseram várias vezes, o Lacoste, o nosso crocodilo imperador, ele vai ser perfeito para a gente poder fazer a nossa exploração oceânica. Porque ele nada super rápido e, se a gente chupar ele, ele pode dar um dano cabuloso. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer aqui hoje já é uma cela para ele. Para poder fazer uma cela de crocodilo imperador, a gente vai precisar de cimento natural, couro e fibra. A gente até pode fazer um cimento natural porque eu já tenho quitina e pedra no meu pilão. Aí, juntando com o que eu já tenho aqui na mesa de ferreiro, a gente já tem cimento natural o suficiente. Vibra para a gente também não é um problema. Só que o que está faltando agora é couro. Ou seja, se a gente quer fazer uma cela para o imperador, nós vamos ter que escalpelar uns animais por aí. Que melhor animal para fazer isso do que o nosso cabuloso sucrilhos. Já consegui um pouco de couro. Maluco, o que esse tigrão cabuloso aqui vai ser capaz de fazer de estrago? É brincadeira não. Agora vamos caçar a sua primeira presa. Não, é sério, esses dinossauros estão todos lascados. Ih, avistamos um pobre coitado parasauro. Vai virar janta, filho. Parceirinho, deixa eu sentir o seu gosto. Para, sucrilhos, para no... Ele já estava morto, sucrilhos. Eu perdi o couro, caçamba. Bicho violento. Ah, todos os itens que o dinossauro poderia dropar já foram automaticamente para o inventário do sucrilhos. Bom garoto. Meu Deus do céu, velho. Esse tigre é uma máquina mortífera. Ó, tem um bichinho aqui, ele não vai dropar muito couro, mas nós queremos todo o couro disponível. Então nós vamos levar ele para a vala também. Eu acho que tartaruga não dropa couro, mas aparentemente está fazendo cospe de Homem-Aranha andando na parede. Em meio a sua exploração, no meio da selva, o predador encontra mais uma presa pronta para o abate. Foi para a vala. Ok, eu acho que a gente pode voltar para casa agora, porque o nosso leão acaba de coletar uma cacetada de tudo. Baseada, se liga nisso aqui que doido. Tigrão sinistro, filho. Ô, foguetinho. Eu posso saber como que o senhor escapou do seu cercado? Ai, o bicho está rebelde. O importante é que agora a gente já tem todos os recursos necessários para finalmente fazer a nossa cela de crocodilo imperador. Aê, Lacoste. Comprei a roupinha nova para você, fi. Aê, galera. Agora sim, fi. Mais um mamutão devidamente selado. E agora, ó, a gente pode navegar nas águas com ele. E olha como esse bicho é rápido, mano. Olha para isso, pelo amor de Deus. Mano, ele é muito rápido. O que é isso, velho? Vai devagar, amigão. Olha, com o rebolo traseiro. Parece que o mamutão tomou 5 litros de café. Mano, ele é muito rápido. Ele é muito rápido, velho. O que é isso? Só que, infelizmente, rapaziada, por mais que nosso crocodilo seja muito rápido, ainda assim a gente não pode explorar o fundo do mar direito por um probleminha chamado oxigênio. Lacoste até consegue ficar bastante tempo debaixo d'água. Mas o pop, coitado, barbudão aqui, sem chance. E aí, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, a única forma do Moacir conseguir ficar mais tempo debaixo d'água é craftando os equipamentos de mergulho que a gente só consegue no level 81. E se você está assistindo essa série, você sabe muito bem o que eu preciso fazer para conseguir level rápido. Toda vez que a gente encontra uma nota do explorador, ela não só já dá para a gente um level automaticamente, como ela deixa a gente com boost de XP, permite a gente ganhar a experiência de forma muito mais rápida. Então, eu acho que se a gente conseguir encontrar uma única nota do explorador, já vai ser o suficiente para a gente bater o level 81. Jesus amado, esse lugar está tão apertado de dinossauro que o portão fechou no meio do corpo do pop, coitado. Eu preciso de um cercado maior urgentemente. Aí, agora, vamos dar um rolê de maritaca? Não, Velociraptor, não é para vocês me seguirem, não. Eu não acredito nisso. Agora, os dois saíram do cercado? Vocês estão de palhaçada comigo, é? Enfim, como eu dizia, vamos dar uma volta com o nosso Argentavis e vamos ver se a gente encontra pelo menos uma nota do explorador. Ó, se eu vier na direção dessa floresta aqui, eu com certeza vou encontrar alguma coisa aqui no meio. Caraca, que florestinha densa, hein? Você está doido? Deve ter de cascar velho aqui no meio dessas braquiárias, não é brincadeira? Aê, galera, encontrei. Vamos aqui, Argentavis. Jesus amado, o bicho parece que tem uma montanha nas costas. E eu reclamando do tamanho do bronquiosauro. Olha o tamanho desse mamute, bicho. O bicho é gigantesco e ainda tem um monte de rocha nas costas. Que louco, velho. Com certeza vocês estão tudo querendo que eu domestique um mamutão desses, né? Porque a chance eu ter coragem de tentar fazer isso agora. Mas tá aí, galera. Chegamos em mais uma nota do explorador. Vamos abrir o baú. Vai vir dessa vez um texto bonitinho. Ah, galera, dessa vez a nota do explorador não me deu experiência suficiente pra eu poder upar de level. Mas pelo menos a gente tá com o dobro de XP por 580 segundos. Então vamos voltar pra casa correndo pra gente pelo menos fazer uns narcóticos. Corre pra casa, moacinho. Sebra nas canelas. Vamos vir aqui no mortar. E vamos começar a fazer o máximo de narcótico que a gente conseguir. Conseguimos o nosso primeiro level. E aí a gente vem no nosso segundo pilão e coloca o resto das narco berries aqui. Agora a gente vai ter dois pilões, dois pilões, dois pilões. Ah, vocês me entenderam. A gente tem dois dessas pedras véias produzindo narcóticos pra gente. Vamos pegar o level 81. Aê, pegamos o level 81, rapaziada. E agora a gente pode finalmente comprar todos os equipamentos de mergulho. Já observando como que eu faço pra craftar cada um deles, eu percebi que eles basicamente usam os mesmos recursos, como couro, fibra e metal. A única novidade nesse crafting pra mim é o tal do polímero. Como o de achos eu faço um tal num polímero. Eu não sei, ok? Eu dei uma pesquisada. Parece que pra gente poder fazer polímero, nós vamos ter que fazer um fabricator. Dos recursos necessários pra gente poder fazer ele, mais chatinho de todos vai ser o cristal. Seja, vamos subir nas carcundas da maritaca de novo. E a gente tem um lugar maldito pra voltar. Maluco do céu, olha a marca que essa porcaria de óculos deixou na minha testa. Ah, mas que beleza. Vamos entrar então, né? Terríveis lembranças desse lugar maldito. Mas a minha estratégia vai ser muito simples. Eu vou deixar o maritaca bem aqui na porta. Aí eu venho com a minha picareta. Venho no cristal mais próximo. Minero ele. E coloca tudo que a gente pegou. O inventário do Argentavis. Os cristais dessa parede já acabaram. Tem até esse restinho de cristal aqui, mas eu não alcanço ele. Será que é seguro a gente descer só mais um pouquinho? Pra falar a verdade, eu nem me lembro se aqui pra baixo tem mais cristal. Tem mais cristal pra caramba. Galera, como eu só quero fazer uma única viagem pra cá, vamos pegar esses cristal, mano. Vai valer a pena. Porque provavelmente a gente vai precisar de cristal pra um monte de coisa no futuro. Ô, macarne. Isso não alcança essa porcaria. Vai. Pula, moça. Pelo amor de Deus. Peninha velha de saracura. Olha, não alcança não, bicho. Se eu descer aqui pra baixo, tem mais um cristal. Mas eu prometo pra vocês que esse é o mais baixo que eu vou nessa caverna. Ah, não, velho. Tem um monte de cristal ali embaixo também. É, dá pra gente pegar muito cristal aqui. Olha pra situação ridícula que esse lazareno tá passando pra poder pegar os cristais mais altos. Tem que ficar dando uma voltinha nessa pedra e pulando pra alcançar o cristal. Tá fazendo a gente passar vergonha, moacir. Não, agora falando sério, rapaziada. Eu juro pra vocês que esse aqui é o mais embaixo que eu vou nessa caverna. Vou pegar esses cristais aqui, mas pra lá eu não desço mais. Falando sério. Agora é sério mesmo. Pronto, tá bom. Chega de ficar coletando cristal nessa caverna. Chega da gente ficar flertando com o perigo. E a gente quebra e ainda conseguiu quase 200 cristais, o que é bastante coisa. Vamos subir na carcunda do moacir de novo e vamos voltar pra casa. Minha nossa senhora, mas que luz verde é essa dentro da minha casa, bicho? Tá rolando uma invasão alienígena, é? Ah, não, é porque deu um spawn de um beacon de luz do lado da minha casa, velho. Mas bem que parece um alienígena descendo pra terra. Agora que a gente já tem bastante vidro, um item que tá faltando é o fósforo. Que é feito de pedra e silex. Se tem uma coisa que a gente tem nesses baús aqui, é silex, meu amigo. Ah, o baú futurista do beacon desceu, velho. O que será que ele tem de bom? Porcaria nenhuma. Some daqui. Tá deixando a minha casa com uma luz fantasmagórica. Crem Deus, pai amado. Tava até parecendo uma casa mal assombrada. Nossa senhora, olha o tamanho que é o mamute do Fabricator. Tá ocupando um quarto da minha casa. Não é sério, pra eu poder chegar na mesa agora, eu vou ter que dar uma volta por fora, velho. Cê tá doido? Esse bagulho aqui é muito grande. Mas acho que a gente acabou de fazer o equipamento mais moderno da nossa casa até agora. E assim como a mesa de ferreiro, o Fabricator pode fazer novos escudos, pode fazer capacete de metal, pode fazer arma. Mas sempre com uma pegada mais moderna. Como por exemplo, uma granada de fragmentação. Uma motosserra. Ok, esse bagulho é doido demais. Mas o que a gente quer mesmo, tá aqui na pasta de compósitos. Tá aqui galera, polímero. A gente faz um polímero com cimento natural e obsidiana. Pô, cimento natural, eu até tenho. Até que eu tenho 34 obsidianas também. Pô, nada mal, velho. Eu achei que ia estar secão de obsidiana. Perfeito, então. A gente já tem a obsidiana e o cimento natural. O problema é que ainda tá faltando uma coisa. Como eu falei pra vocês, essa aqui é uma máquina moderna. Ou seja, ela funciona à base de gasolina. Ou seja, essa máquina é basicamente um chevette. Eles têm até o mesmo tamanho. Como eu faço gasolina num jogo pós-futurista pré-histórico. Ah, parece que é mais fácil do que eu pensava. É só a gente vir aqui na nossa fornalha e colocar petróleo e couro. Gasolina leva couro, é? Pronto, a gente conseguiu 5 galões de gasolina. Aí agora, eu acho que eu tenho que vir aqui nessa máquina e colocar o galão aqui dentro, certo? Ah, é isso mesmo, galera. Ó, a máquina tá funcionando, filho. E agora, a gente pode finalmente começar a craftar polímero. Inclusive, pra poder fazer todas as partes da roupa de mergulho, a gente vai utilizar o próprio Fabricator. Não é na mesa de ferreiro. Olha aí, rapaziada. Moacir está com roupinha de mergulho. Olha que bonitinho de máscara e tudo. Só que como vocês podem ver, a única roupa de mergulho que eu não cheguei a craftar foi a calça de mergulho. Isso é porque a calça precisa de 40 polímeros pra ser feito. Ela é muito cara, bicho. Sabe-se lá quando eu vou conseguir juntar 40 polímeros. Mas, na moral, não é uma calça que vai me impedir de explorar o oceano, né? E por que de acho, só porque o Moacir tá de pé de pato, ele caminha numa velocidade igual a minha avó de 96 anos, que precisa de um andador, caminhando num parque num domingo à tarde. Dá pra ir um pouco mais devagar, não, amigão? Então, agora, a gente vai poder finalmente fazer uma exploração oceana com o nosso Lacoste. E olha que da hora, rapaziada. Eu já tô percebendo uma diferença logo de cara. Por a gente ter um cilindro de oxigênio gigantesco nas nossas costas, Vocês podem ver que o medidor de oxigênio nem tá aparecendo mais. Ou seja, enquanto a gente tiver essa roupa e ela não quebrar, a gente pode explorar o mar infinitamente. Só que eu vi que vocês comentaram que o mar é extremamente perigoso. Na verdade, ele pode ser mais perigoso que uma caverna. Ou seja, se eu não tomar cuidado, eu tô, ó... Mas, pelo menos, galera, o Lacoste nada rápido pra caramba. Então, se a gente precisar fugir de qualquer ameaça, falta de velocidade não vai ter. Ó, galera, e olha ali, ó. Tá lotado de megalodon nessa área, bicho. Será que eu consigo domesticar um desses? Posso tentar atrair ele pra uma área mais superfície? Tipo esse rio aqui da nossa casa? Cadê a nossa casa? Não é sério, rapaziada. Aonde eu vim parar que eu não sei. Jesus amado, eu dei uma nadadinha de nada. E olha a distância que eu vim parar da nossa casa. Mas a minha ideia é tentar atrair um megalodon pra esse rio aqui, que ele é bem mais raso. E aí a gente pode tentar sentar a paulada nele. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tem três megalodon bem na nossa vista. Ó, tem um aqui, hein. Lá vem ele. Ele tá vivo, ele tá vivo. Vem, meu queridão, vem. Vem que o trabu vai comer na sua mão, filho. Aí, galera, vamos trazer ele pra cá. Não, mas ele é muito devagar, pelo amor de Deus. O meu crocodilo tá botando esse bicho pra chorar no banho. Mano, tá vindo mais de um. Tá vindo três. Os três tão vindo? Mentira. Olha, é a festa dos tubarão. Você tá doido? Isso, meu garoto. Vem, vem pra cá, vem. Será que ele não sobe esse morrinho aqui? Ó, ele já tá quase do lado. Tem dois vindo atrás dele. Quase lá, quase lá, quase lá. Vem, 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 vem. Sobe, amigão, sobe. Ah, mano, ele voltou, cara. Que covardão. Amigão, eu tô aqui. Ô, seu idiota. Eu tô falando com você. Toma, toma, toma. Vem, 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 vem. Tem medo não, tem medo não. Toma. Crocodilo versus Megalodon. Caraca, que batalha, hein. E o Lacoste venceu. Caraca? Lacoste, mas tu é cabuloso mesmo, hein. Ele derrotou um Megalodon. E a vida dele nem triscou, mano. Só que, infelizmente, rapaziada, esse rio aqui parece ser muito raso pros bichos subir. Com licença, pera aí que eu preciso de quitina. Volta aqui, Lazane. Volta aqui. Obrigado. Quitina é sempre bom. Como assim? Mas tu tá andando devagar mesmo, hein. Acelera aí, amigão. Tá fazendo cosplay de lesma? O que eu posso tentar fazer é tentar atrair os tubarões ao invés do rio ali pra trás pra essa área aqui porque ela é um pouco mais profunda do que o rio. Porque, de fato, o rio, ele é muito raso. Enquanto aqui, ó, olha a profundeza do bagulho. Inclusive, velho, tem um Megalodon aqui já, mano. Ah, e o problema é que ali em cima tem água viva, velho. Eu não gosto de água viva. Vem cá, Megalodon. Será que ele sobe aqui? Acho que ele não vai subir, não, cara. Vem cá, vem, 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 vem. Bora, ô tilápia do caramba. Eu não tenho o dia todo, não. Desculpa, estressei. Nossa, na verdade, tá lotado de Megalodon aqui, cara. Não vai subir nenhum, é sério mesmo? Pelo amor de Deus, gente. Sobe aí. Ah, velho, eles não sobem, cara. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Será que um pedaço de pau domestica um Megalodon? Cadê? O primeiro que aparecer é o senta-paulado, ó. Vem cá, amigão. Pô, esse aqui parece brucuto, hein? Vem, 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 vem. Sobe, sobe, sobe. Isso. Sobe, amigão, sobe. Ai, mas o Lacoste pode interferir, mano. Não, tá dando certo, velho. Eu não sei, não. Se eu ver que eu tô apanhando, sai fora, hein. Tá me batendo, não? Vai, bate, bate. Por que que eu não usei uma flecha de atordoamento? Será que eu nem sei se ia dar certo? Lacoste não se intrometa. Mano, ele tá me batendo, não? Que viagem. Eu tô sentando a paulada nele. Nossa, dei dois. Ai, sai. Sai da água, sai da água. Ah, mano, eu tô sem energia. Que péssima hora pra ficar sem energia. Lacoste, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu retiro o que eu disse. Ah, cara, eu não acredito nisso. Eu tô sentando a paulada neles e eles não morrem. Flecha não vai funcionar debaixo d'água, vai. Ó, deu certo. Mentira. Ah, velho, mas eu tô sem flecha sedativa. Eu não acredito nisso. Tá dando tudo errado. Leva pra casa urgentemente que eu tenho flecha pra fazer. Na verdade, eu já tenho flecha. Só preciso pegar os narcóticos. Servo nas canelas, amigão. Antes que a gente pegue aqueles megalodons. Pelo menos um, mano. Quero pegar pelo menos um. Ô, seu animal, eu tô do lado de cá. Para de me ignorar. Mano, ele tá me ignorando, cara. Tô descarregando flecha sedativa nele. Não desmonta o bicho, não. Eu desmontei. Ah, não. Agora sai fora. Eu não quero conversar com você. Eu já peguei o que eu queria. Sai. 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 Acho que eu preciso de jacaré pra te matar, ô idiota. Sai fora. Eu vou pegar só a carne. Aí, galera. Botamos o megalodon pra dormir, fi. Da hora, bicho. Nós vamos arrumar o megalodon, fi. Que doido. Agora o meu exército tá ficando cabuloso mesmo, fi. Pronto. Separei 20 narcóticos pra gente. Agora vamos correr de volta pro mar. Com precaução, eu vou armar uma flecha normal na minha besta. Porque se aquela água-viva ali na frente decidir se meter a besta comigo, eu sei dar flechada, fi. Mas por hora, como eu acho que ele tá seguro, vou ficar aqui na superfície. Aí, de tempos em tempos, eu vou lá embaixo pra ver se ele tá se alimentando. E se corre risco ou não de ele tá voltando pra consciência dele. Aê, galera, tomamos o megalodon. Será que agora ele sobe pra superfície? Ah, agora ele vem pra cá, ó. Bem melhor. Olha que doido, galera. O megalodon emergindo na superfície. Eu me cagaria todo. Vou batizar esse tubarão gigantesco de carnificina. Homem cabuloso, fi. Aê, rapaziada. Amanheceu para mais um belo dia. Vamos ver se o nosso carnificina sobreviveu a primeira noite dele como um ser domesticado pelo todo cabuloso moacir. Ah, ele tá ali, ó. Ó o brucutuzão, fi. Eu tive uma ideia, galera. Será que a gente consegue trazer ele pro riacho agora? Fica mais perto da nossa casa, né? Vamos ver se vai. Segue aí, parceiro. Homem galodon é rápido, hein, galera. Ah, véi. Olha pra isso. Tem um cocô flutuando no meio da água. Ô, carnificina, acabei de te domesticar e você já tá de porqueira. Cocô boiando na água. Que nojo. É, rapaziada. Infelizmente, mais próximo da nossa base que eu consegui trazer o megalodon foi pra esse ponto aqui. Como vocês podem ver, essa parte da água aqui é extremamente rasa. Ela bate na canela do moacir. Então, se o carnificina viesse pra cá, ele com certeza ia encalhar. Então, faz total sentido que ele fique na última parte que ele consegue nadar normalmente. Aqui pra cima, ó, é só encalhada. E se eu quiser fazer uma cela pro megalodon, eu vou precisar de 30 cimentos naturais, 290 couros e 155 fibras. É bem caro, principalmente, o cimento natural. Mas como eu consegui pegar bastante quitina daquelas baratas do mar, talvez dê pra fazer. Aê, galera. Como é que eu consegui fazer a cela mesmo, fi? Não acredito que o moacir vai conseguir montar num megalodon. Jesus amado. Eu falei que esse bicho ia encalhar? Vai pra água, fi. Vai pra água, pelo amor de Deus. Rapaziada, olha que sinistro. Quando é que vocês vão imaginar aquele barbudo que se parece com o mendigo e só morria a série inteira pilotando um megalodon? Inclusive, vamos botar aqui o nosso tanque de oxigênio urgentemente antes que eu morra. Só que eu acho que o megalodon, ele é bem mais devagar que o cocodilho imperador. Só que se fazer um test drive com ele mesmo. Vamos subir. Até porque como o level do meu megalodon tá tão baixo, ele não tem nem muita estamina ainda. Ele não consegue nadar por muito tempo, tá ligado? Agora que eu já concluí o meu principal objetivo em conseguir poder nadar, que era domesticar um megalodon, vamos subir na carconda do Lacoste? Porque agora sim a gente vai explorar o mar de verdade. E lembrando, rapaziada, que nem eu falei, se eu sentir que tem algum perigo iminente, eu saio correndo. O que que é esse bagulho soltando tinta preta? Será que é petróleo? Deixa eu tentar minerar ele. Ah, é petróleo mesmo, mano. Isso é bom, cara. Beleza. Eu acho que é seguro a gente descer até aqui. Caraca, mano, tem altas fontes de petróleo aqui embaixo. Vamos pegar mais petróleo. Por exemplo, ali, ó. Pegue a lodon bosta, sai fora. Não sei se eu tanco ele ainda não, fi. Sobe, 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 sobe. Vamos pro outro lado, fi. Ele tá vindo pra cima da gente. Ó, tá vindo pra cima de mim. Toma, toma. Vai morrer, fi. Vai morrer. Toma, um já foi. Alguém mais quer brigar? Aparentemente não. Olha aí, eu conferi no meu mapinha debaixo d'água, galera. Tô aqui de boa explorando. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem coisa ali. Olha o tamanho do brucutu. Vaza, só vaza. Sabe quando você sente que você não tem chance nenhuma? Só vaza, vaza, vaza. Pra superfície, amigão. Sobe, sobe. Aquele bicho, ele é muito grande. Ah, tá vindo um enguia. Foge. Sobe, 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 sobe. Mano, tem um enguia igual o super choque vindo na minha direção. Vocês têm razão. Esse lugar aqui é completamente perigoso. Do nada veio um enguia cheio de eletricidade na minha direção. Cobrão nadava rápido, viu? Ah, velho, tem água viva vindo. Ai, sai, Megalodon. Me ajuda aí, me ajuda aí. Nossa, Lacoste, obrigado. Fogado do caramba. Sai, 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 sai. Sai, Lacoste. Solta o Lacoste. Sai fora. Mano, esses bichos têm muita vida, cara. Ah, quer saber? Toma. Toma. Solta o Lacoste. Tem medoces não, lazarenta. Toma espadada. Toma. Vaza daqui. Nossa, mano, eu vi o Lacoste morrendo agora. Dá pra coletar alguma coisa dela? Ah, dá, mano. Eu coletei biotoxina. Deve dar pra fazer uns atordomamentos cabuloso com biotoxina. Rapaziada, eu acho que por hora eu posso dizer que o nosso objetivo de hoje foi concluído. Porque primeiramente eu queria pegar o Megalodon. E em seguida eu queria poder explorar um pouco o fundo do mar. Pra ver pelo menos o que eu posso encontrar aqui embaixo. Inclusive, se tiver alguma coisa interessante que eu possa explorar aqui e que eu não descobri ainda, deixa aí nos comentários. Que sei lá, cara, pelo menos no oceano que fica na frente da nossa casa, tô com uma sensação que eu já explorei praticamente tudo. Mas se as profundezas do mar ocultarem mais segredos que eu não sei, comenta aí pra me ajudar, beleza? Na moral, que aventura da hora que eu e o Lacoste fizemos hoje, hein? Antigos inimigos, agora grandes aliados. Olha lá, galera, ó. Mosasauro, nível 22. Olha o tamanho do bicho. Qual que é a chance de eu conseguir domesticar um Mocorongo desse debaixo d'água, gente? Ele é basicamente o Tiranossauro Rex do fundo do mar. Ele é muito grande, mano. Vocês com certeza querem que eu domestique ele agora, né? Eu não sei nem pra que que eu voltei aqui pra mostrar ele pra vocês. Vai ter um trilhão de comentários. Jess domestica o Mosasauro. Jess domestica o Mosasauro. E aí, ó, quem se lasca sou eu. Mas, rapaziada, eu faço questão de terminar o vídeo de hoje com essa imagem sinistra. O Moacir em cima de um Megalodon. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê seu like. De novo, se você souber de alguma coisa que eu posso explorar no fundo do mar que eu ainda não vi, deixem nos comentários, beleza? Agora, se dão licença, eu vou voltar aqui pra minha jogatina pra ficar dando um rolê de tubarão. Até a próxima. Falou. Tchau.